O técnico do Real Madrid, José Mourinho, criticou mais uma vez a arbitragem. Mourinho afirmou que o auxiliar errou ao não marcar impedimento no primeiro gol dos catalães na derrota por 3 a 2 no jogo de ida da Supercopa da Espanha contra o Barcelona. O treinador português disse que foi um bom jogo, que no geral gostou do desempenho das equipes, mas que não gostou do primeiro gol do Barça porque foi um erro do auxiliar. Não me ha gustado o primeiro gol do Barcelona porque ha sido um erro. Na coletiva de imprensa após o jogo, Mourinho acrescentou que Kaká não foi convocado por não estar nos seus planos para esta partida.